E depois você chorou isso mesmo, da UCEA, do curso, do ano, da licença turma. E depois você chorou de toda a universidade. Por que eu teria uma foto agora? Eu vou-te pôr a gravar. Qual vamos ver primeiro? Ueibi! Ela já está assim, é ueibi. Eu gosto de uebi, eu! Gosto de britos. Olha o lindo, está no máximo. Claro, está muito lindo. Gosto de tudo, gosto de tudo. Pronto, vamos lá. Paga os jogos! Mano, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Tanto o vídeo quanto a música. Que é a do Trevor? Eles, tipo... Isto é muito diferente daqueles que são... Olha, isso é bem diferente. Não me parece hipopa. Sabe onde é que ele é? Macau. Eu sei, mas ele não fala português. Porque há poucas não te falam. E eles não falam em chinês. Caso não me tinhas percebido ainda. Mas que ele faz parte da China, mas não faz. Mas é um lugar boético. Não, devemos ter percebido. Só me dá vibes vampiros. Sim. Roma, vampiro... From. Eu tenho um bocadão de roupa este rapaz. É incrível. Ele está com um mullet. Eu gosto sempre mais depois do referão deles. Tipo esta parte. Esta parte a seguiria. Eu gosto sempre mais. Quase sempre. Eu não tenho vontade de agir. Eu não clico mais sempre para claro. Eu b Eu ouvi um pouquinho o Kun, para já. O Kun? Kun! Olha aqui! Olha, está com uns demelhos. É que vão dizer com o cabelo. Essa parte é uma acção, por mim. É, é isso. Será que vão ter umas uns breakas? Tem que ser umas uns breakas. Parece. Parece que está bem. É isso. É a rapa? Sim, é o da rapa. É que eu vou com a mão, cara. É que eu vou com a mão cara? Eu vou ter que a mão dois, que eu vou ver o meio. É é legal. Não sei o que isto tem a ver com o outro vídeo deles no moonwalk. Pareceram as máscaras de Squid Game. Não faz aquilo que eu paro de lugar. Sim, não faz lugar. Você vai simbora, você tem bonita, você tem bonita, você tem bonita. Mas pensa... E nunca ouvemos para cá. Não. Não vou para cá. Acabou! Penta. É o nome da música. Ah, quer dizer. Dá música. Não. Vamos ao... As nossas opiniões. Diz, Patrícia, parece que tens muito a dizer, não? Começou? Não, tipo, eu sou um mapa de reações porque eu nunca... À primeira vez, tipo, nunca... Eu consigo dizer se gosto ou não gosto da música à primeira, quase. Mas se você já te diz que eu sou igual, tu me vejas com músicas que eu ouço. Aqui, e falo, tipo, é. Depois, tipo, ouço outra vez e até meto na playlist. E gosto. É, é complicado. Agora que eu estou deste lado. Às vezes o que nós queremos. Não, mas dá para ver se gostas ou não. Então, à primeira, tipo... Ou àquelas com o ouço e digo logo, esta não, tipo... Exato, exato. Tipo, acho que sabes qual. Eu ouvi esta e eu sei que vou gostar muito. O que eu estou a falar? Eu, pelo que ouvi, pelo que ouvi, vai ser uma das minhas preferidas deles. Ah, Jesus? Ya. Eu sei. Mas tu sabes que era um bocado diferente do que estás habituada? Sim, mas eu gosto de coisas diferentes. E tu estás a dizer que não gostas deles normais? Não, nada a ver. Até digo mais, até digo mais. Em todos os fins de anos, eu vou ao meu Instagram e posto a minha música favorita do ano. Em 2020, a minha música favorita do ano inteiro foi uma música deles. Dominou. Dezoito. Ah, mas é que é... Metires um tipo de espaldas... Não, só escolho uma. Só escolho uma e mete lá. E foi eles. Eu costumo ouvir, eu costumo ouvir para as músicas deles. Depois deixei que eles também não lançam há muito tempo. Ya. Mas... Tem que ouvir o álbum, tem que ouvir o álbum. Já está agora, já estás a passar no próximo passo. Mas eu gostei, a minha parte preferida foi tipo o referão... A seguir ao referão. E também gostei dos versos, tipo aquela parte do Win Win, do One and the Ring. Também gostei do rap do Young. Minha parte favorita foi quando acabou. Obrigada. Simpática. Não, por acaso... Não, por acaso... Cancelador. Por acaso eu gostei muito. Mas não é uma daquelas... Lá está, é a primeira vez... Deleções boas, mas... Não vai ser a minha favorita, como a ti. Não, eu gostei. Eu acho que vai, mas depois vamos ver. Eu gostei do referão. Essa parte a seguir ao referão foi minha favorita. Imagina-se. Ela fica no ouvido. Pelo menos o referão. Gostou a meio do videoclipo em si. Aham. Também... O videoclipo também é muito diferente. Também gostei. Acho que é um bocado diferente que eles gostam muito. É um bocado diferente que eu tenho. Mais interessante. Eu não gostei. Não gosto. Que tu gostas? Mentira. É muito comprido aqui. Ah, então não. Eu só adoro boas. Estou pronta para avançar. Ela quando vir o Sana vai partir alguma... É que isto é assim. É o videoclipo. Eu imagino no concerto. Ela vai me estar a bater, ela vai me tirar... Ah, já tivesse a sua superior. Se não é a primeira vez. Não, não, não. Elas vão cantá-la lá? Será que vão cantá-la lá? Não sei. Não sei. Eu ia dizer, espero que saímos. Não sei se gosta da música. Não. Mas se for mais uma para a tracklist, ótimo. Não sei se gosta. Mas imagina, é vibe tipo Gladers ou é mais Missy? Não sei. É por isso que ela está assim. Ah, pois é. Eu não faço a mínima. Mas não aves tinham que matar no twitter nem nada. Eu mal entrei-a. Ela não gosta de spoilers? Não entrei. Eu odeio spoilers. Ela ainda matava alguém. Nem vi os teasers. Eu acho que eles lançaram três teasers desta vez. Só vi, só vi, acho que foi o concert trailer, acho. Acho que foi isso que eu vi. E já fiquei aí chocada. Apareceu lá os Alatiz mortos. Mortos? Os Alatiz. O que é isso? Os Alatiz. Dá-lá, Alatiz. Que chapéu. Tipo, imagina. Apareceu. Como se fosse um espantalho. Estás a ver? Que chapéu e assim. Que gadanha só por lá. Jesus. Matar alguém. Patrícia triste. Estás a ver? O que é que tu fazes? Apanhar, pá. Não, eu mal toquei. Não é? Ai, estou nervosa. Espera. Deixem-me estar, não é? Estás a ver que ela alça um álbum novo. E tu para de mexer no braço. Ah, e sabe que era música? É álbum? É. Mas o álbum, acho que só tem duas músicas novas. Os outros são tipo remix. Ah, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não sei se estou pronto. Você gostou da música? Ah, já. Vamos encontrar lá. Um control, já disse. Foi isso que eu vi no... Não sei se estou pronto. Eu não vi os teases, mas vi o alternativo. Olha, viado, viado. Viado, viado. Assustei-me um bocado com a viagem. Era muito bom. Sim, eu vi os contatos. Estás a ver? Isto é New World. Eles estão assim, New World. Com os carapazes. Já sabia. Olha, Cris, olha. Ai, espera. Bati no micro. Não vou passar para branco, nada. Olha. Chapéu. E aí? Para se pôr de esforças. Para se pôr de esforças. Para se pôr de esforças. Olha. Eu não gostei do Young. Só agora que eu reparei. Espera, eu não estou vendo nada. Eu estou olhando, mas não estou vendo nada. Está passando rápido. Não está passando. Estou olhando muito... Não posso gravar. Ela reclamava de mim quando não era eu. Ela fazia igual. Estou olhando. Eu já não dei para tirar os webiosos. Eu não tenho alta pressão agora. Vamos dar uma coisa não. Eu já não dei para tirar os webiosos. Fogo. Tu só achas que deixe a parda nessa merda. Ela está em alta pressão. Vamos. 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 Marinho. Vamos por você. Mas sim. Não é bem. Vamos. 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 Nossa, a vida está muito boa Espera, espera Este é o pai deles Ui, o que aconteceu? Espera Estou confusa Ui, como assim? O que aconteceu? Não estava à espera Estão a dizer o nome da música Mas também tu és à aula Sim De repente, de nada Esta lua É lua Tem nos concertos Da Nova Turo Está lá em cima Imagina que era em cima de um pessoal Olha que o outro risou em cima do outro Não vamos fazer aromáticos A televisão deve ser mais É que eu acho que é insuflável Eu não estava à espera do que o refrão Não estava à espera do que o refrão Não estava à espera, mas gostei E depois acelera Tem pessoas lá atrás, é para eles Já viste? Pois é, não tinha havido rap Não, eu adoro cabaloso Era aquele que fez o risinho Não, foi o outro, este é o ficção Mas o que fizeram? Nenhum nem outro Ou, 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 era aquele Não é esse É o outro Sim, sim Nenhum nem outro fez o... O risinho do... Também não ouviu esse present Calma Estávamos numa nova era Espera, diz ali alguma coisa Freedom? Será? Pois Parece É É É Eu gostei É Meu Deus Não era ruim Mas eu vou dizer algo importante Mas eu vou dizer algo importante Em Wonderland Quem é que estava? Era o O Young Era o Young que estava Agarrado Com as correntes A diferença é que eu paro para falar do vídeo E da música Tu paravas para dizer Olha, isto Ele parece o Darwin Mas parece Mas parece Eu vou dizer algo importante E isso esquece Isso impactou-me E eu só gosto só porque parece o Darwin Estou brincando Por que é que quando esse aparece parece ser um desfocado? Não está desfocado Não? Só vais ver Andei para demais Aqui na parte do coixo Parece em Bolara, olha Teorias, teorias E já não é a primeira vez Tarde o chapéu do... Eles deram spoiler daquilo... Vou parar Será que eu estou... Oh, outra vez? Oh, outra vez? Estás ali era? Será que é tipo... Caio! Que significa uma nova era? Essa regia da abelha Ah, que giro! Essa regia da abelha de quando a line, pá É, isso Uau Porque... O Sun É o novo trainer Não lhe dão roupa e coliço antes É, porém no frame boom Tipo, não é que eu esteja a reclamar Mas é inverno Não? Não quero que eu fique constipado Espera aí no frame boom Para caso? Sim Podes ficar aqui, não? Está a menino Aqui estás Com um disco, o teclado e tudo Ainda falta o bué Mas vem na net Ah, eles estão a puxar a lua Olha... Olha... O fundo O fundo? O que é que tem no fundo? É a lua da soma É de uma música deles É como acabam os videopropos deles É assim Pois é É como acabam os videopropos deles O que é que foi? Que acabou assim É novo, é novo Sim, é novo Porque eu vi E foi a pouco tempo E era a música assim Qual foi a última que eles lançaram? Gorilla Gorilla Será que era? Será que era? Eu acho que era Eu acho que era capaz de ser Era e era Porque eles estavam com aquele velhote Sim, é que até parece aquele miúdo a andar Agora É isso É desta Realmente Não, não, mas quando eles dão spoilers no fim É o início depois Sim Por isso é que ele não estava Pensei Não, deixa a parte da pista Meu Deus Calma Eu quero ver a letra Eu quero ver a letra Por que é que ele está fazendo o rapaz A pegar naquele solzinho? Eu acabei de sorrisar Eu acabei de sorrisar Eu acabei de sorrisar Vai ter que ir debater É uma cara É uma cara dela Vai assustada Ai, quase cheguei Meu Deus Ai, tem mais Espera, espera, espera Estou emocionada 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 dort Estou emocionada São 가능adas Eles fazem Eu acho que é de violão Será que isto está na música? Ou será que é só tipo... Mas é tarde que elas conseguirem fazer isto Estava mais a dizer nada Eu não sei porque estavam tontos a puxar o raio da coisa e depois no fim soltava ele Você está muito rápido Eu também Mas vamos voar de novo? Vamos! Estou a dizer que isto é um pouco? Ok, mas... Estou curioso Parece um espelho Me dava a ver se estava agora a ver o que é que dizia Que horror Ah, é estranho Parece uma falta Parece que ele tem um significado, parece que é um pouco de condoleira ali Ou é para efeito tipo de uís? É aquela uís Sim Olha, eu sentei Olha, tem Estás a ver Esta parte ficou fria Parece quase tipo a vila deles Não é que eu disse, é um sítio Pois É isso que é possível Uma cidade, um mundo A lua Costuma dizer que vão ser ouvidos Eu sou que eu consigo passar em minha zilha Para não ser a sua palavra Ah, esta parte agora é só o meu fim do outro vídeo Também As vezes está bom Não aceito Roleiras serão as ações Não me parece Estão as ações no escuro popular Assim, ia bater nele Estava? Escuro para o quarto Sim, mete para o quarto Sim, aí já repara Vês? Agora vai para o escuro e volta para o quarto Também poderia ter fugido, não é? Mas não matou Mas podia Vamos arriscar assim a vida Matou, matou, matou Eles estão todos a olhar em cima do homicídio Eles são os textos Os textos Mas foi tenso, foi tenso Mas a voziga deve ser tipo o mundo deles Será? Tipo o mundo deles tipo Se isso é uma palavra eu vou ficar a... Olha eu a estudar línguas na faculdade e não sei o que é a alazia Bem, eu espero bem que essa palavra não exista senão vou me sentir muito burra Queicoicoicoicoico! Queicoicoicoico! Aaargh!! Olha a tua barriga! Olha a tua barriga agora! Deveria ter visto se não, apodo que eu também ia gostar Awoooo Bate palmas porque tu gostaste a música Eu uma vez me ele mando quando he Mindjek Tu agora estás a ver? É como tu! Ela gosta da sana! Nariz... Vamos lá, vamos lá! Gostei! 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 Mais outra palavra? Quero ver ao vivo, quero ver ao vivo! Cantem na tour! Mas se metiram miste, vamos ter problemas! São felizes! Qual é que nós ouviuamos ontem? Tu mostraste? Cyberpunk... Se meteram cyberpunk, se meteram new world, se meteram mist Eu gostei mais de new world, não foi? Não, cyberpunk Gostei mais desta, do que eu dou Sério? Patrícia? Não sei Esta não vai para o Spotify Não vai? A mena está lá Não chega-se de mim A minha cabeça está... Ah, lá já ia! Por isso é mais aquela parte finca, que eles batem tudo Eu gostei todas as partes Não gostei Com as três ações, essa é a parte que estás a falar Gostei de todas as partes Não gostei da parte em que quase mataram o Sarn Disso não gostei Como é que eu matá-lo? Ele só para tentar matar o homem Mas nunca mais aparecia Não é? Mataram o Zola Hala Sim, bom Mataram o Zola Hala, mas isso aí é para significar que era acabar Não, se eu adorrei o rap do Ong, Jung e do Minghi Aham, adorei Já disse que anda apaixonada pelo Minghi, não é? Já Já disse Já disse? Sim Minghi Foi o concerto ou apaixonou-se pelo Ong Jung? Sim Agora está apaixonada pelo Minghi Vamos ver depois o concerto Vai acontecer o nome no concerto Vamos ver O Ong Jung vai ficar tipo Eu quero gravar um blog, mas aquilo não vai ter qualidade nenhuma Porque vai Pelo tempo teu ser eu a gravar Porque vai estar assim Tipo E não vai continuar a gravar, vai subir a mim de fogo Porque imagina Já da outra vez, tu não estavas tão perto E Mas também foi a primeira E agora vamos ver o Ong Jung E agora vamos ver o Ong E vamos ser o último show da tour também Nós tornámos isto Em vez de falar da nova música da nossa Ficou tão ansiosa Ficou tão ansiosa Mas gostei 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 E tu? A sério? Ah, eu adorei Eu adorei Eu achei as parecidas assim Tem parecido Não Girl é mais tipo rock Não tanto, mas mais um bocado Tem um bocado de parte rock É mais Não, a música tem Esta é boa E pronto, é cheia Tem aquela parte sem nada Tipo Wonderland Tipo Wonderland Sim Tipo Lama um bocado Tem essa parte tipo Vem o refrão e é boa e calmo É aquela parte que nós estamos todos à espera Tum 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 E ele de repente vem assim Pode é calmo Gostei 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 E afinal, o que é aquela lula? É a lua Quer dizer, parece uma lua Não, não parece Preta Acho que não é lua Parece mais tipo uma esfera Porque aquilo parece que é... Mas a que está nos concertos parece uma lua Mas se eles cantarem um concerto Duas a uma Ou tiram uma para pôr Ou cantam esta Mas depois as outras fases vão ficar revoltadas Os outros países que eles não cantarem É isso Outro Tchau Nome e é isto O que estamos a dizer Vamos dizer das duas ... Quais gostamos mais? Fácil Vai Gostei mais do Dezeitisse Mas também gostei muito a DZOEBIT. Eu gostei do conceito, eu gostei do conceito. Imagina, a DZOEBIT está 9.8. Boa. DZOEBIT. Boa. E a DZOEBIT. A música ia ser se calhar das suas favoritas. Da DZOEBIT. É que lá está o autor que foi a favorita do ar. E a DZOEBIT está tipo 9.6. Está assim lá perto. Mas entre o conceito, eu se calhar até gostei mais do conceito de DZOEBIT. Ele só não porque a DZOEBIT tem história. Só que a DZOEBIT é tipo mais bonito, dizia-se. Que é mais tipo, pronto. E a DZOEBIT é mais cinematográfico. Sim. Mas eles agora olham muito com aquilo dos carapuços, porque eles também tinham em New World, eles abrem a tour assim. Com os carapuços? Sim. Todos com carapuços. Não sei o que é que é. Um culto? Não, um culto. Eu vou juntar o meu culto. Já estás? Já estás. Eu quero ir beber para a aula de guia. Olha, é tipo isso. Será que é um mau sítio para ir beber? Não, não sei. Mas porquê era o William que estava a queimar o chapéu? E no fim da aula foi ele que ficou vivo. Eu acho que não vamos conseguir. Porquê é que nós tentamos entender coisas que tipo, não dá-me entender? Vamos aceitar só. Eles vão ter que fazer um workshop. Um workshop. Um workshop. Eu sei que isso tem que fazer um workshop para nós aí aprender. Aprender o que é que é. E é isso. Pronto. Espero que as fases do William não fiquem chateadas comigo. Porque eu também sou fases do William. Estou a perceber? Eu do Javier a música estava boa. Só porque eu gostei mais do William não quer dizer que a outra está má. Estavam as duas ótimas. Pronto. Para acabar o ano assim em grande. E praticamente fui eu e tu. Porque o meu irmão não estiu aqui ao lado. Olha. Tenta concentrar com uma dor assim pão solto. Sempre alerta. Tu és uma dor pão solto. Estou frio. Vem Kiko. Vamos dizer tchauzinho. Vamos dizer tchau Kiko. E tchau. E tchau. Cara de ele ia te bater. Ah. Ah. Ele é tão bom o vídeo. Kiko diz adeus para o vídeo. Diz adeus. O que é que tens a dizer sobre o jeitice? É muito bom. Gostas do jeitice? Oh. Estás a fazer uma banha. Estás a fazer uma banha. Estás a fazer uma banha. Diz. O que é que é que gostas do jeitice? Uma entrevista. Uma entrevista. Senhora. Senhora. Uma entrevista senhora. Não estou a entender. Tchau. Tchau. Tchau.